Fala galera, Capitão Franca aqui, Luiz Navarro e temos mais uma super notícia. Essa é legal, hein? É legal. É legal. Nós conseguimos finalmente entrar em uma plataforma... Nova, é diferente. Nova, nova, nova. Nós estamos com podcast. Podcast, é. A gente coloca o nosso podcast, finalmente eu tenho que agradecer ao Thiago Maldonado, do Diário Capitão. Valeu, Thiago. Valeu, Valdo Miro. O Valdo Miro também me ajudou bastante. E agora a gente tem um feed, então a gente vai para, por exemplo, o Spotify. Quer dizer, se eu ligar o Spotify, que eu escuto lá os meus Monkeys, por exemplo... Você escuta Monkeys no Spotify? Aí o que acontece? Essa foi dor. Essa foi dor. Para quem nunca viu um conjunto super novo de Monkeys, pode assistir. Escuta, 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 vale a pena. Eles merecem, merecem ouvir o áudio. É porque você é fã do Walter Canning, né? Isso. Agora, veja bem, essa piada é interna, ninguém vai entender. Mas, de qualquer maneira, essa piada é o seguinte. O Walter Canning é o Chekhov. E uma vez ele estava dando o áudio, estava jantando, almoçando, sei lá. Aí um fã chegou perto dele e falou, Oh, é você, ele é, sou eu. Oh, é você, é, sou eu. Aí o cara abraçou e falou assim, Nossa, David Jones. David Jones. O Walter Canning é o vocalista dos Monkeys, é uma história bem antiga essa. Mas, tudo bem, você corta isso daqui. Mas depois, né? Ah, gente, vocês aí entram lá, tá? Coloca no seu vínculo. Espera aí, eu sou velho, eu vou entrar no meu Spotify. Por exemplo. Eu digito o que lá? Nova Frota. Nova Frota. Ou Nova Frota BR. Tá. E aí eu vou escutar vários podcasts. Você vai achar o nosso canal e lá a gente está com três programas no podcast. O Frota Update, o Nova Cast. O que é o Nova Cast? É pegar os nossos programas mais clássicos aqui do canal e converter em formato podcast. E o Nova Cast Entrevista, onde as nossas entrevistas do Nova Bratão estão lá também. Algumas em inglês. Algumas em inglês, legal, legal. Então, parabéns, Fernando. Parabéns mesmo. Isso aí. A criatividade, a iniciativa é dele, tá? É, mas logo teremos mais coisas, graças a Deus. Amém. Estamos sempre expandindo o fã clube. Então, se você não quer ficar vendo a gente, só escutando, procura a gente. Melhor, né? Porque a imagem aí não dá para mudar. Procura a gente lá pelo Spotify. Tchau, tchau. Tchau, tchau.